Envolto em Tua presença Aos Teus pés é onde eu quero estar Em meio à Tua santidade Aqui quero ficar Não vim atrás de bênçãos Jesus, não deves nada para mim Mais do que Tu podes fazer Só quero a Ti Você pode levantar a sua voz E adorar Ele com essa canção Lamento Por viver indiferente Lamento, Senhor Por não cantar de coração Por não cantar de coração Leva-me ao primeiro amor Eu abro meu coração A Ti Lamento Por viver só pra mim mesmo Lamento Por não ver que és meu sustento Leva-me ao primeiro amor Eu abro meu coração A Ti Envolto em Tua presença Aos Teus pés Mas é onde eu quero estar Em meio à Tua santidade Em meio à Tua santidade Aqui quero ficar Aqui quero ficar Sim, Senhor Não vim atrás de bênçãos Jesus, não deves nada para mim Jesus, não deves nada para mim Mais do que Tu podes fazer Só quero a Ti Lamento Por viver indiferente Lamento Por não cantar de coração Lamento Leva-me ao primeiro amor Eu abro meu coração A Ti Lamento Lamento Por viver só pra mim mesmo Por viver só pra mim mesmo Lamento Por viver só pra mim mesmo Por não ver que és meu sustento Leva-me ao primeiro amor Eu abro meu coração A Ti Só quero a Ti E nada mais E nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais E nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais E nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais E nada mais E nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais E nada mais E nada mais O Senhor vai permitir Algumas coisas acontecerem na sua vida Para que você viva o seu propósito Então tira os olhos da tempestade Tira os olhos da circunstância E olha para Cristo A graça dEle te basta E nada mais Nada além de Ti Uma vez que eu coloquei Os meus olhos em Ti Nada mais me satisfaz Nada além de Ti Nada mais E nada mais, nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais, nada mais Nada além de Ti